Olha de novo aquele cheiro forte. É aqui que é forte. BMWzinha. Jocapu. Jocapu. Tipo contra tudo. Contra tudo. Nunca ouvi falar desse tipo. Cropu. Nossa. Esses devem gostar do time, hein? Sim. Pode agora não. Pode. Agora só um pouquinho. E só esperando um ônibus. É. Missão abrida. Opa. Opa. É. Não. Tem uns motoristas que pelo amor de Deus, cara. Tem gente que não comprou a carteira, né? Exato. Não. Aqui é pra quem vai virar pra cá. É pro meu contorno. Ah, tá. Depois da ponteada. Dá pra entrar e sair qualquer hora. Aí depois que acabou a ponteada, que é esse aqui, você não pode mais sair. Ah, tá. Entendi. Tá. Entendi. É a linha do ônibus é cara, gente. É. Sozinho pegou com gosto agora. Tô vendo só. É. É porque hoje é sexta e acho que alguns lugares liberam mais cedo, né? Também. É. 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 E os caras já tão loucos querendo limão. Quase já. É. 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 É, é. é top é diferente mas é bonito é carro mais pra quem tem um poder aquisitivo maior né é pra nós pobres mortais se bem que tem carros mais caros esse é aquele carro pra um advogado mais bem sucedido um empresário 45 eu só não entendi porque que tem um mundo maior pode ter acontecido algum acidente né aqui anda rápido é que eu paro com as minhas é vazou e aí e aí e aí e aí e aí e aí é montado motoqueira é e aí lá e aí e aí e aí e aí e aí Ia chover e não choveu Pois é Não, mas vai cair ainda Esse prédio era pra ser um prédio também comercial Só que Ficou 4 centímetros pra cá O cara embargou tudo da obra Esse aqui? Aham, quase que ficou 4 centímetros mais Assim, ó, pra cá 4 centímetros? Ah, não, para Embargou tudo isso daí Aí é o tal do legalismo feroz, hein Cara E aí o prédio vai ficar assim, abandonado Ninguém compra Os fabricantes que era o construtor Eu nem sei se existe Ué, jogou o dinheiro Jogado fora Ninguém quer comprar, ninguém vai arrumar Cara O que são 4 centímetros, cara? O governo é fora, né E tipo, é 4 centímetros E aí se construíram Tipo, é 4 centímetros assim E subiram, tá ligado? Aí não tem como ele recuar só aquilo ali Se ele for recuar, tem que recuar o prédio inteiro assim Então Tem que ter um prédio menor Não é melhor, mas faz... Cara Vai demolir tudo aquilo ali? Tem que demolir Ou coisê Ou um pouco O governo Como todo mundo já sabe Não é difícil Ou sempre tem um jeitinho É brasileiro e senhor Tá lá, recuou Mas não recuou Nossa Cara Eu tô sentindo uma coisa insignificante, cara Tá sentindo ter isso aqui, velho Isso é massa Não, para Aí eu não... É assim, tá certo que tem que seguir as regras Tá certo, né Regras são regras Se você for ver Isso aí é tipo assim É um... Algo que eu acho Que não ia... Quando eu saia da mão Morrando Acho que é o que tem que pegar Opa Não, mas daí é sacanagem, velho Quatro centímetros É um prédio É um massa, hein Negócio que o trânsito não desenvolve, né O pessoal Tem gente que ainda Por causa do tempo do sinaleiro Tem um tempo E a pessoa O fluxo não é Porque às vezes a pessoa Demora para passar no semáforo Sim Tem pessoa que Demora para arrancar Aí ela fica Aí o sinal abre Aí ela fica Para sair E fica Aí a outra pessoa Demora mais um pouquinho Aí a de trás demora Aí se a porta A pessoa já não sai Por causa do semáforo Fechar rápido É, deu para ver Até que gosta de ver aquele canal Descobrir Turbo Aqui pelo menos o trânsito não anda mais Quem está no ônibus Está andando mais rápido Do que a gente Sim Onde tem a linha zera, né Cara, mas três horas da tarde ainda Então o trânsito Cinco horas Eu estou mais Provavelmente cinco horas Vai ter mais fluxo ainda Nossa, tem ônibus de motor traseiro aqui Acho que eles não devem sofrer mais Com superaquecimento Pô, tem uns para-condicionado aqui Ainda mais que eu tenho ar-condicionado, né Tá, agora eu não sei se eu pego É, porque também Eu acho que tem muitas pessoas do interior Que vem dirigir aqui Aí tem o costume de dirigir igual No interior Aí não tem como, né Dirigir lá, lá é sossegado Mas aqui não é para ser sossegado Aqui é para ser Ligeiro Ligeiro Aconteceu alguma coisa Sim Ligeiro 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 Agora apareceu, agora apareceu. Eita! Eita, que ruazinha estreita. Isso aqui é pra sair lá na outra avenida, né? É, não, isso aqui a gente vai cortar o caminho que não cai pro centro, não. Mas não vai sair na avenida não. Ah tá, já vai sair num canto mais... É, eu vou se livrar do centro antes do camelô. Porque senão a gente vai ficar de até 4, 6 horas, 4h30 e embora. É trânsito, cara. Ah, e aqui a gente vai se... Então corta caminho. Bastante. A gente não vai cortar, mas não. Se não tivesse tão lotado, eu ia por lá. Olha aquele ali. Olha aquele ali, né? É um Jaguar. Espalha. Às vezes trabalhar em Lava Jato tem lá suas vantagens. Sim. O tempo tá virando. É o maior de chuva agora. Realmente, depois a gente sai do caminhão, a gente pode chorar. É. Mas eu acho, será que quando chover vai chover... Chover assim... Acho que chuvou, não. Acho que chuvou, não. Acho que chuvou, não. Não sei por onde. É. Ex' mamy... O Rogers. Ex'p� palco, não. Faz11,扇saal. Querие? Não sei por cada um marco. Uma manzinha. Quando ele vai, cancionou um larga. Espô falls fosse... Às vezes ela pies lá fazer... é isso que a gente vai se livrar do trânsito né sim mas não tem jeito cara é e aí o 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 centro geodésico centro geodésico o 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